Vou começar, eu conheci o presidente Michel Temer, já tem 5, 6 anos. Primeira gravação, então, é como presidente, né? É, o presidente Michel Temer eu conheci há 5, 6 anos, atrás ele já como vice-presidente, quem me apresentou ele foi o ex-ministro Wagner Rossi, nomeado por ele. E eu, ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através, ele me ligava, me ligava para ele, ele me mandava mensagem, enfim. Eu fiz várias visitas a ele, seja no escritório dele da Pan-Americana, seja lá no Jaburô, ou lá no outro escritório de advocacia que ele tem em São Paulo. Até o dia, quando ele virou presidente da República, daí para frente, o então ministro Geddel, que eu já conheço de longa data, me procurou e me disse que mantivesse, que a continuidade do contato com o presidente se daria através dele, pelos motivos óbvios da agenda do presidente Michel, passar a outra condição agora. Assim, a gente se relacionou ali com o, através do Geddel, as minhas demandas, as questões que eu necessitava em relação ao governo, foi passada através do Geddel, até que o ministro Geddel caiu. Caiu e eu fiquei ali sem interrupção. Eu ainda falei algumas vezes com o ministro Geddel, até ele ser investigado. Quando ele passou a ser investigado, eu como investigado também, eu não pude mais falar com o Geddel, pela proibição da justiça. Foi onde eu procurei o Rodrigo Rocha Louro, perguntando para ele, quer dizer que eu queria tomar um café com ele, para discutir, que eu queria trocar uma ideia com o Rodrigo, que eu estava a falar... Só fala para a gente, quem que é o Rodrigo Rocha Rodrigo? É o que levou uns 500 agora. É o Rodrigo, ele é um suplente do deputado, ele é suplente do ministro da justiça, ao Serralho, né? Quando ele assumiu o ministério, o Rodrigo passa então a ser deputado. Isso recentemente agora? Agora, recentemente. Mas quando eu liguei para ele, ele ainda estava no Palácio. Ele era para o Palácio. O Gado Alteiro teria pego a maleta com 500 milhões. É, assessor da presidência. Eu liguei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu precisava falar com o presidente Michel. E aí, isso era um sábado. Aí passou um pouco, mais tarde, ou no dia seguinte, o Rodrigo me ligou, até me comentou que o Michel teria me ligado. Eu olhei no meu celular, tinha realmente uma ligação de Brasília, 061, umas 5, 6 horas da tarde. Eu não conferi se essa ligação era dele. Mas eu imaginei que sim. Mas no domingo, o Rodrigo me sugeriu que a gente tomasse um café no lobby de um hotel, na segunda-feira. Eu, na realidade, eu não conheço, não tinha intimidade nenhuma com o Rodrigo. Eu me encontrei com o Rodrigo, mas eu sempre soube que ele é assessor, enfim... O senhor está colocando no hotel? É no Fasano, aqui no centro de São Paulo. É no Fasano, no lobby. Encontrei era meio-dia, até se atrasou um pouquinho, chegou meio-dia e 15. E ali, eu não tinha intimidade com o Rodrigo e não sabia o que eu poderia conversar com ele, o que eu não poderia. E o que eu pedi ao Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu repeti essa história, pedi a ele que, olha, eu precisava falar com o presidente Michel para continuar, dar continuidade à minha agenda aqui, das questões que a gente sempre tratou lá atrás. Ele, imediatamente, já me disse que poderia ser no dia seguinte, terça-feira à noite, lá no Jaburu. E realmente aconteceu. Ele falou, pode se preparar, que você encontra com ele, e terça-feira à noite, lá no Jaburu e tal, eu organizo a forma de você entrar lá, de forma discreta. E, nesse dia do almoço, o Rodrigo tentou conversar comigo, explorar o que seria, mas, como eu não conhecia o Rodrigo, não tinha intimidade nenhuma de conversar nada com ele, eu me ative a esperar. Então, ir lá, no dia seguinte, falar com o presidente Michel. Na realidade, o Sérgio, a gente vem, esse negócio das gravações, a gente vem fazendo alguns registros, entendeu, de reuniões e de coisas aí, e essa foi uma delas, que eu, particularmente, registrei em áudio, porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrado naquela reunião.